Fala! Eu tô com medo dessa história de vocês se defender no Senado dia 29, que já é segunda-feira que vem. Por quê? Porque quando escrevem pra você que nem a carta pros senadores, fica com um conteúdo mais chato e sem graça. E quando você falar de improviso, tem muita graça, não é chato, mas só sai besteira. Então eu não vou? Não, 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 é bacana essa atitude corajosa de fazer a própria defesa, mas você não tem o dom da oratória. Então o que eu quero é que você venha aqui duas vezes pra treinar você antes da defesa, pode ser quinta e domingo? Treinar como? Eu faço as perguntas, você responde e eu aponto os erros, querida. Que perguntas? As que os senadores vão fazer, por exemplo, por que você acha que não cometeu crime de responsabilidade? Eu vou dizer pra você, eu não posso ter responsabilidade porque não teve crime, mas eu tenho responsabilidade, senão eu seria irresponsável. Como presidenta responsável, eu não cometeria crime de responsabilidade. Seriam crimes de irresponsabilidade. Crimes que eu não cometi nenhuma vez. Seis vezes. Eu cometi crime? Não, 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 vem seis vezes em vez de duas. Dá pra gente treinar terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Precisa? Melhorou? Fala Lula! Você prometeu que ia parar de rir? HAHAHAHAHAHAHAHAHAHA